Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita maravilhosa que não pode faltar na mesa do brasileiro, todo mundo gosta né? E é super simples, que é um feijão maravilhoso, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, fazer esse feijão e vim me falar o que achou, compartilha com os amigos de vocês, dá o like que ajuda muito, tá bom? Então é só vim comigo para a minha receita. Gente, aqui eu tenho 400 gramas de feijão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma colher de sopa de vinagre e água quente, até cobrir bem, deixar aqui mais ou menos uns 20 minutinhos, que aí ele dá uma clareada no feijão e adianta o processo do cozimento e consequentemente a gente gasta menos gás. Se você deixar o feijão de pouquinho na água quente ou de um dia para o outro, né? Economiza o gás, né? Tá bom? E daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, ó, vocês já viram que tá um pouquinho murchinho já, né? Aí o que que eu vou fazer? Não tem aquela pelinha do bacon que a gente tira, ó? Eu cortei em cubinhos para colocar dentro, dá um sabor bem gostoso no feijão e aproveita, sabe? A turma aqui em casa gosta bastante. Eu também vou usar isso aqui, tá bom? Gente, outra coisa que eu gosto é de deixar a água fervente também, que já adianta pegar a pressão rapidinho, né? Tudo isso aí economiza tempo e gás também, tá? Ó, agora eu vou colocar o feijão aqui. Tem um litro de água quente aqui. Vou adicionar três folhinhas de louro, tá? Pra dar um sabor gostoso. E aqui, ó, o couro do bacon. Aí agora eu vou deixar cozinhar por 15 minutos, vou deixar a pressão sair sozinha e depois mostro pra vocês como que tá, tá? Já, já eu volto. Gente, ó, já saiu completamente a pressão, agora vamos olhar como que tá o cozimento. Olha só, gente, como já tá. Tá bem cozidinho, né? Talvez se tivesse deixado um pouquinho menos, né? Uns 10 minutinhos só, já tinha resolvido. Agora vamos temperar ele, vou passar pra outra panela pra dar pra vocês verem melhor, tá bom? Eu vou usar pra temperar três colheres de sopa de azeite, mas você pode estar usando a banha de porco, pode estar usando o óleo também, tá? Aí eu vou deixar dar uma aquecida pra depois vir com alho, porque aí o alho já dá aquela dourada rápida e dá um sabor diferente no feijão. Fica mais gostoso quando você frita o alho já no óleo quente, tá bom? Então eu vou deixar aquecer um pouquinho e já começa a fazer o processo pra vocês verem, né? Temperar. Prontinho, agora eu vou usar três dentes de alho, ó. Eu não coloquei bacon porque já tinha um corinho, né? Aí já dá um sabor bem legal. Prontinho, agora eu vou usar três dentes de alho. Pronto, aí vocês viram que já começou a dourar? Agora é só colocar o feijão, né? Eu dei uma lavadinha assim na panela, coloquei um pouquinho de água e vou colocar aqui no nosso feijão, né? Que deixa mais caldinho. Aí coloquem sal a gosto de vocês, tá? O sal sempre a gosto, cada um tem um paladar diferente, né? Aí eu vou deixar aqui até dar uma engrossadinha no caldo e já volto pra dar continuidade. Gente, aí quando tiver assim fervendo, vocês colocam um pouco de coentro. Aí quem não gosta de coentro, coloque a cebolinha pra dar aquele verdinho, né? Eu acho tão bonito o verde na comida. Não sei se vocês são assim também. Vocês gostam de ver aquele toque do verde na comida? Parece que dá mais apetite, né? E sabor eu amo muito. Deixa eu mostrar. Olha que bonito. E daí já dá pra ver que é uma delícia esse feijão, né, gente? Podem fazer que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma receita simples, né? Mas muito saborosa. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima!